Oi, meu nome é Fernanda Figueiredo e eu estou muito feliz por representar o BNB Clube no concurso de musa dos clubes sociais do Brasil, promovido pela Pena Clube. Tenho 18 anos, sou estudante de fisioterapia e adoro meu clube. Pratico vôlei, frequento a academia e adoro as festas do clube. Meu hobby, eu adoro brincar com a gastronomia, me divirto bastante e meu espaço predileto da casa é a cozinha. Bom, eu sempre tento ser positiva e ver o lado bom de tudo e eu espero a torcida de todos e o apoio. Beijo!